Chora Canta E a beleza Volta Pra te cantar Um sonho tanto eterno Que hoje ao esconder Guardando Pra te dar Oh Levo a vida a gostar E quero ficar Com a guia Que força de ser Olha Quanta de estrelas Nascem Pra te cantar Se foi do seu azul Na noite eu vou chegar E eu Pra te amar E eu Pra te amar Pra te amar E eu Chora Que a tristeza Pode Pode Por teu olhar E eu Não vou te esquecer Só onde vai passar E a morte Já vai chegar Canta Canta E a beleza Volta Pra te cantar Um sonho Um sonho tão pequeno Que hoje ao esconder Guardando Pra te dar Com a guia 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 Que força de ser Com a guia Com a guia Com a guia Que a guia Com a guia curiosidade Um dai Numero Come a guia Osnovar Um dai Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal